Se ficar de 4 é 4 horas de pau dentro Tá com a dente e não tiro de dentro Tá com a dente e não tiro de dentro Tá com a dente e não tiro de dentro Tá com a dente e não tiro de dentro O menor aqui tá topa Vai fuder sem sentimento Tá com a dente e não tiro de dentro Tá com a dente e não tiro de dentro O menor tá puladão e vai fuder sem sentimento Tá com a dente e não tiro de dentro Tá com a dente e não tiro de dentro O menor tá fumadão e vai fuder sem sentimento E vai botar sem sentimento Tá com latente, não tira de dedo Tá com latente, não tira de dedo Varada, rolada Dentro dessa safada varada Rolada Dentro dessa danada Varada, rolada Dentro dessa safada Varada, rolada Dentro dessa danada Tá com latente, não tiro de dedo Tá com latente, não tiro de dedo Daco lá dentro e não tiro de dentro Daco lá dentro e não tiro de dentro O menor接下來 fuma dão e vai fuder sem sentido E vai botar sem sentimento Daco lá dentro e não tiro de dentro Daco lá dentro e não tiro de dentro Varada rolada dentro dessa safada Varada rolada dentro dessa danada Varada rola dentro dessa safada Varada, rolada Dentro dessa safada Varada, rolada Dentro dessa safada Varada, rolada Leitada na danada Varada, rolada Dentro dessa safada Varada, rolada Dentro dessa safada Varada, rolada Dentro dessa safada Varada, rolada, dentro dessa safada Pega toma Tá com latente, não tiro de dentro O menor aqui da topa pode fuder sem sentimento Tá com latente, não tiro de dentro Tá com latente, não tiro de dentro O menor tá puladão e vai fuder sem sentimento Tá com latente, não tiro de dentro O menor tá fumadão e vai fuder sem sentimento E vai botar sem sentimento Tá com latente, não tiro de dentro Tá com latente, não tiro de dentro Varada, rolada, dentro dessa danada Varada, rolada, dentro dessa safada 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 Pega e toma, toma, toma Canção pra vocês Vai rolando a buceta no chão Vai rolando a buceta no chão Vem garota safadona jogando a buceta na minha direção Vem garota safadona jogando a buceta na minha direção Vem garota safadona jogando a buceta na minha direção Vem garota safadona jogando, não cita a minha versão Toma, toma na pepeca, toma, toma, vem gostoso Toma, toma na sabunda, toma, toma, vem gostoso Vai rolando a buceta no chão Vai rolando a buceta no chão Vem garota safadona jogando, não cita a minha versão Toma, toma na pepeca, toma, toma, vem gostoso Toma, toma na sabunda, toma, toma, vem gostoso Toma, toma na pepeca, toma, toma bem gostoso Nós ralando a buceta no chão Vem garota safadona jogando buceta na minha direção Vem garota safadona jogando buceta na minha direção Toma, toma na pepeca, toma, toma bem gostoso Vai ralando a buceta no chão Vem garota safadona jogando buceta na minha direção 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 Garino Beach, pega, toma, 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 cascau pra dançãs Vem garota safadona jogando buceta na minha direção 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 Senta, senta, senta gostosinho Senta, senta faz meu pau de brinquedinho Senta, senta, senta gostosinho Senta, senta faz meu pau de brinquedinho Então tá bom na bunda dela e faz o meu pino de bola Então tá bom na bunda dela e faz o meu pino de mala Pão na bunda dela, faz o meu pilo de mola Vai senta e rebola, ela senta, senta e rebola Faz o meu, faz o meu, faz o meu pilo de mola Oi senta, senta e rebola, ela senta, senta e rebola Faz o meu, faz o meu, faz o meu pilo de mola Essa morena tá foda, essa lourinha tá foda Você é gostosinho e faz o meu pino de mola Essa novinha tá foda Essa novinha tá foda Você é gostosinho E faz o meu pino de mola Vai, senta e rebola Quer dizer, senta e rebola Faz o meu pino de mola Senta, senta, senta gostosinho Senta, senta faz meu pau de brinquedinho Senta, senta, senta gostosinho Senta, senta faz meu pau de brinquedinho Senta, senta, senta gostosinho Senta, senta faz meu pau de brinquedinho Senta, senta, senta gostosinho Senta, senta faz meu pau de brinquedinho Senta, senta e rebola Ela senta, senta e rebola Senta, senta e rebola Ela senta, senta e rebola Senta, senta e rebola Faz meu, faz meu pau de brinquedinho Senta, senta e rebola Essa morena tá foda Essa lourinha tá foda Senta gostosinho e faz meu pino de mola Essa novinha tá foda, essa novinha tá foda Senta, senta gostosinho e faz meu pino de mola Senta, senta e rebola Ela senta, senta e rebola Faz meu faz meu, faz meu, faz meu fazer meu pino de mola Senta, senta e rebola Faz meu, faz meu Faz meu pino de mola Prego e não pente Pega e palma, palma, palma As comprovagens Obrigado.